Lojas praticamente vazias, pouca gente nas ruas de Pedro Juan Cabaleiro, cidade gêmea de Ponta Porã e um dos principais destinos de clientes brasileiros para a compra de produtos importados, principalmente eletroeletrônicos, telefones celulares, equipamentos de informática, brinquedos, roupas e calçados. O cenário tem se repetido desde que o valor do dólar americano disparou em relação ao real. Mas agora isso pode mudar. A cotação do dólar vem baixando nos últimos dias. Com isso, a expectativa dos empresários aqui da fronteira do Brasil com o Paraguai é que aumente o número de turistas e, consequentemente, haja um crescimento nas vendas nos próximos meses. O fator câmbio influi muito aqui na fronteira. Nosso produto é mais comercializado, é mais vendido quando o dólar baixa, né? Quando o real está valorizado, o brasileiro tem vantagem no preço. A gente tem preço competitivo, com certeza, né? Vai ter mais oportunidade para os brasileiros, para a família, para os irmãos brasileiros virem e achar um produto barato e compensar a viagem. Com a cotação do dólar chegando perto dos cinco reais, o otimismo dos empresários paraguaios também se repete no Brasil. Quando o turismo de compra cresce no país vizinho, Ponta Porã também lucra com o aumento da ocupação da rede hoteleira e também nos restaurantes e até no comércio. Quando você tem a diminuição do dólar, tudo melhor na fronteira, né? Hora nós abastecemos os carros paraguaios aqui, hora nós abastecemos lá. Isso é ser fronteiriço, né? É lógico que quando você tem a diminuição do dólar, há uma queda no mercado nacional do agro, principalmente, né? Das commodities, mas melhor para o nosso lado, que é o turismo de compra. Além do comércio de importados, outro ponto importante para atrair o turismo e gerar mais renda para a região é a recente reabertura do Aeroporto Internacional de Ponta Porã para voos comerciais. Com a instalação agora da Azul, que foi uma grande conquista para nós, isso nos permitiu que a gente possa ter um voo quase que diário em Ponta Porã. E com a diminuição do dólar, com certeza nós vamos atrair mais gente.